Sérgio Conceição, muito boa noite. Começo por Diogo Costa, que saiu de maca já muito perto do final desta partida. O que é que nos pode adiantar sobre o seu guarda-redes? Foi fazer exames agora para o hospital. Ainda não sabemos foram menores, mas era impeditivo. E vamos ver quais são os resultados desses exames. Quanto ao jogo, 0-0 ao intervalo. Uma primeira parte com poucas oportunidades. E o Porto desbloqueia o jogo em 3 minutos já no segundo tempo. Que leitura é que faz desta 16ª vitória consecutiva do Futebol Clube do Porto no campeonato? O jogo foi um jogo difícil. É sempre difícil vir aqui a Araúca. Como vocês puderam perceber, um relevado também não fácil de jogar. Contra uma equipa bem organizada, agressiva. Muitos duelos, muita intensidade no jogo, mas pouca espetacularidade. E também poucos lances no último terço. Mas sabíamos que a qualquer momento, e cada vez que chegávamos bem, já chegávamos com perigo. Não muitas vezes, é verdade, na primeira parte tivemos um gol anulado. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas penso que foi por 5 centímetros, salvo erro. Tivemos mais uma outra situação na primeira parte, mas é verdade, não criámos tanto mais pela qualidade daquilo que foi a organização defensiva do Araúca do que de mérito nosso. Na segunda parte, sim, entrámos de maneira forte no jogo, a conseguir o golo, a conseguir algumas saídas e algumas situações para poder definir de outra forma. Fizemos, naturalmente, o segundo golo, podíamos ter ampliado ainda a vantagem, mas acho que seria exagerado e injusto para aquilo que o Araúca fez hoje. E não sofreu golos, ao contrário dos últimos jogos, o que coincide também com o regresso do Pepe à equipa titular. Eu acho que o Fábio Cardoso, eu acho que nunca fazemos um golos, não se deve a um jogador, deve-se ao trabalho coletivo. E o não sofrer também tem a ver com isso, com a organização em todos os setores, percebermos que essa solidez defensiva é essencial para se ganhar jogos. E hoje tivemos bem. Eu gosto, não sendo um treinador conservador, não gosto de sofrer golos, porque fica mais difícil depois de se ganhar, sem dúvida nenhuma. Fez as três alterações que já estavam a ser preparadas com o 0-0. Manteve o plano, apesar do golo de Vitinha. Sim, manteve o plano porque queria chegar rapidamente ao segundo golo. Eu penso que teríamos que ajustar. Já faltou-nos alguma capacidade para atacar mais as costas da linha defensiva do Aroca, principalmente no primeiro tempo. Procurei isso com o Galeno, procurei ter mais presença e mais peso na nossa frente de ataque com a entrada do Medi. E foi por aí. Não tinha que mudar nada. Também um bocadinho mais de projeção do lado direito da parte do nosso lateral. O Bruno tem outras características que o João. E o João dá-nos essa profundidade do lado direito. E falta-nos um bocadinho isso na primeira parte. Penso que na segunda parte, também com as alterações, melhoramos nesse aspecto. E penso que, com dificuldade, foi um jogo difícil, mas conseguimos o nosso objetivo, que era ganhar. 16 vitórias seguidas, igual ao recorde de André Vilas Boas numa época de sucesso do Futebol Clube Porto em 2010-2011. Faz sentido isso. Ganhámos o campeonato em maio e as vitórias servem para fechar títulos e não para se fechar estas mesmas vitórias. Gostou do Eustáquio e do Galeno, quando entraram na segunda parte e se estrigaram pelo Futebol Clube Porto? Tem ainda alguma coisa a sofrer para chegar ao ponto que nós queremos. Faz parte daquilo que é a adaptação. Disse exatamente o mesmo na antevisão que fiz a este jogo. Mesmo aquilo que é a ligação e associar-se da melhor forma com os colegas. É preciso treino, é preciso tempo. Mas a qualidade está lá. E se vieram ajudar a nossa equipa, foi porque eu achei que tem potencial para isso. Só para fecharmos, colocou o Pepe a pensar no clássico ou Sporting? Ou como costuma dizer, que era a melhor opção para o jogo de hoje? Não, era a melhor. Era. E vou dizer exatamente o mesmo que pensei neste jogo. Agora, a partir de hoje, hoje à noite, porque já vamos treinar a pensar no próximo jogo que será o Sporting. e achei que hoje o Pepe, na minha opinião, era importante entrar de início.